Mas agora nós vamos saber se a Sabrina deixou o Gordinho ou se ela mandou o Gordinho embora. O que vocês acham? Vamos ver então, vamos ver se o Gordinho vai ou se o Gordinho fica. Roda aí! Depois de desfrutar desse belíssimo destino romântico no spa, está aqui Felipe o Gordinho. Uma salve de palmas para ele! Com o nosso brilhante conselho. Marcos Queza, boa noite. Boa noite, Daniel. Beleza? Evandro Santo, essa cara de vilão da novela, da medo. Irmão Beyoncé, tudo bem? Tudo. Quem está aqui novamente para brilhantar o nosso conselho, Carol Binder. Essa sim merece palmas. E vocês já sabem, né? Uma vez podre, sempre podre. Querido Felipe, eu gostaria que você contasse agora como é que foi a sua experiência ao lado da Sabrina Sato nesse spa. Qual foi o momento que você sentiu o seu coração bater mais forte? Na esteira. O pé está suando já, né Felipe? Tudo. Bom, agora nós temos um tablet e eu gostaria que vocês analisassem a performance do Felipe no spa ao lado da Sabrina Sato. Estrela, você vai lá na entrada com uma dieta de 400 calorias. Muito bom, ótimo. Pô, Felipe, você gosta mesmo de salada? Eu amo salada. Eu já vi a tua mãe falando, uma pessoa super fofa. Mas ela não te ensinou que não pode comer e falar ao mesmo tempo? Dois anos para ir machucada. E? Dois anos para engolir. Eu estava conversando com a Sabrina, né? Dá para dar uma atenção, amor. Não, mas assim, você não pode dar uma atenção com os verdes no dente, meu filho. Semana que vem, Carol, dá uma lavagem no coxo. Da mão para cima, cintura solta, dá meia volta. Nossa, suando já. Felipe, fez aula de dança. Faz aí para mim um pouquinho o que você aprendeu. A mão para cima, cintura solta. Você está recebendo um santo da esquerda? Carol, essa dança te seduziu. Imagina essa dancinha ainda, ele, tipo, peladinho, fazendo um helicóptero. Nossa! Ele pode fazer o Zepelin, né? O helicóptero não, né, gente? Ele tem 22 anos. Você tem 22, com corpinho de trinho. Felipe, primeiramente, você sabe que eu não vou com a sua cara. Com mim, você seria eliminado de primeira, que eu te acho um deboche. Eu percebi que você não comeu nada. Não sei se você ficou acuado com as pessoas que estavam com a Sabrina. Você ali deveria ter pegado uma maçã com o nido, tomado um chá. Eu não estava acostumado. Você está mentindo, você sempre está com fome. Eu percebi uma hora que você foi meio chateada. Você foi, pô, achei que a gente ia ficar sozinho. Ah, então, percebendo que vocês chegaram aqui atrapalhando. Mas é bom, né? Temos convivência. Ele não gosta da família já, agora? Está no começo, mas não, depois. Onde você tem gosto? Na barriga, nas costas. Tem gosto na minha barriga? Você é virgem, Felipe? Você vai morrer, Felipe. Se a Sabrina foi tocar em você, você ficou toda assim. Se a japa foi querer ser carinhosa com você na cama, lascou, né, irmão? Ele não gostou. Ah, Filipão do céu, viu, meu? Sei, não. A única coisa que eu achei engraçada foi o cachorro da Sabrina, que ele é meu parecido com tia. Esse que eu falei que parece com você. Mas pelo menos o cachorro da Sabrina chega a alguém, nem que seja de penúcia, né? Ele vai e finaliza, você não. Agora com vocês, Sabrina Sato e encontro com os nossos conselheiros. Ai, gente, e agora? O que eu faço? Você acha que uma pessoa que nunca fez massagem, a pessoa é virgem, nunca namorou. Na primeira noite com você, ele vai dar risada o tempo todo, né? Sei lá, pelado, ele... Tudo nessa vida, a gente aprende, viu? Mas você tá afim de ser professor, não tem paciência. O único defeito dele, ele tem 22 anos, pouca experiência. Pou, nem uma. Seu cachorro tem mais experiência do que ele, hein? Às vezes a pessoa pouco experiente pode mandar bem também. Manda bem rápido, né? Do jeito que ele tá com vontade, é capaz dele acabar com você, sabe? O bicho deve tá com a vontade do capeta, graças. Tá, aí eu pergunto pra você, Carol, você acha que então hoje eu tenho que tirar ele? Eu acho ele engraçado, mas assim, você tem paciência mesmo pra esperar um tempo? Porque você já é uma mulher, né, Sabrina? Ele é muito menino. Então você acha que eu elimino ele hoje? Eu acho que sim. Você, Beyoncé. Mulher é o seguinte, eu acho que ele não é pra você, mas ele merece uma chance, porque ele é muito esforçado. Cristiano Pior. Eu acho que já deveria mandar ele embora, que dá tempo dele ir jantar em casa e comer a janta da mãe, que é o que ele gosta. Ai, gente. O que você acha, Carol? Eu vou te falar já, porque já tá me dando um negócio, mas eu tenho mais bode de algum outro participante. Então, pelo Felipe ser um cara, sabe, animado, não ser esse tipinho que todo mundo gosta hoje, boladinho, saradinho. Eu acho que ele merece ter mais uma chance e continuar. Chegou o momento da nossa decisão. Sabena Sato, você tem a chave do seu coração? Será que Felipe, o gordinho, permanece ou ele vaza do nosso reality? Hello darkness, my old friend. Antes da decisão da japonesa, eu gostaria que você colocasse o quanto é importante você permanecer nessa disputa. Desde o começo do reality, se eu cheguei até agora aqui, acho que você tem um carinho, alguma coisa por mim, você tem. O que significa não permanecer mais no nosso reality? Eu quero ficar muito chateado. Neat the hill of a street land. A Sabrina sabe como eu sou. E você sabe como eu sou também? Um pouco eu já tô sabendo. Você acha que hoje você fica ou você vaza? Não tem de preparação dela, eu queria ficar muito. Primeiro, eu gostaria de falar só de ter te conhecido, só de ter conhecido a sua família, saber um pouco da sua história, de você ter aberto o seu coração pra mim. Só assim, de coisas tão verdadeiras, tão bacanas, sabe? Dessa confiança toda que vocês tiveram, esse reality já valeu assim pra mim. E ver você naquele café da manhã, com o seu tio elogiando, todo mundo elogiando. Eu fiquei muito feliz de estar lá, eu me senti muito à vontade lá naquela mesa. Eu me senti em casa, assim. E daqui uns 20 anos, você seria o par perfeito pra mim. E que apesar de você ser inexperiente, eu achei muito homem da sua parte você falar que você é virgem. Porque nenhum outro homem que eu conheço teria coragem de falar isso mesmo sendo virgem. Então, isso, pra mim, eu achei muito sincero nessa parte, é uma coisa que eu admiro muito. E apesar de todas essas diferenças de idade, de maturidade e tudo que separa a gente, Eu acho que... A gente tem muito mais coisa em comum do que diferente. E é por isso que eu te entrego essa chave hoje. Filosofia é poesia, o que dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Eu não sei o que você tem, mas você me atrai bastante. Então, por isso que hoje você vai ganhar a chave. Com a força do meu... Flip fica na casa, meu Deus do céu. Filosofia é o que dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Que? Esse cara não é virgem. Nem aqui, nem lá longe. Esse cara tá te enganando. Você acha que é mentira deles? Esse cara tá... É claro, Japão. Quanto vale a virgindade dele, Sabrina? Podemos abrir aqui, Sabrina. Eu acho que ninguém vai querer. Você também tá querendo pegar um garotinho virgem igual lá, o Sait lá. O Russo. O Russo lá. Eu achei que ele foi verdadeiro, porque... Ninguém quer falar que com vinte e poucos anos... Vocês acham que um cara com vinte e dois anos é virgem? Não. É mentira dele. Eu acho que esse cara... Eu acho que é mentira. Quanto vale a fivó? Hã? Tem gente que perde com muito mais. Entendeu? Com muito mais idade. Depende da religião, depende da pessoa que é... Com que idade você perdeu a virgindade? Com vinte, eu tinha vergonha de falar. Mas tem vinte e dois, é um marmanjo. Mas se eu já tinha vergonha com vinte, ele tá sumindo com vinte e dois. Ah, mas você é mulher, não é diferente. Posso dar uma opinião aqui? Eu acho que esse cara tá só... Ele tá te enganando. Ele está... Ele não fala de que eu sou... Sabrina. Eu só não quero ver. Sabrina, deixa eu te falar. O cara que está nas pessoas. Deixa eu te falar. Você lembra do Carlinhos? Você lembra do Carlinhos? Quando ele te levou lá no educandário? Era virgem, né? O que que ele quis despertar em você? Porque... O seu instinto materno. É. Ele quis que você é uma pessoa que gosta de... Você gosta desse negócio. Você sabe do que eu tô falando. 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 Eu gosto de cuidar. Você gosta... Esse cara é um picareta. Você presta muito... Não, legal. Presta atenção nesse cara aí. Não, não. Aquelas tias dele lá. Que isso? Presta atenção nesse cara. Não, cara, gente boa pra caramba. Olha, olha... Cara, gente boa. Eles são muito gente boa. Olha, olha que eu tenho um negócio aqui. Tu vai chegar no lugarzinho pra ele ir. Eu tenho um negocinho aqui. Que negócio? Eu tenho um negocinho aqui. Eu não vou entrar porque eu não quero... Eu não quero... Ah, não. Agora eu quero saber. Eu tenho um negocinho aqui. Mostra aí. Eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar. Sabe por quê? Porque eu não quero interferir. Eu já interferi muito na sua vida. Eu já fiz você chorar aqui. Eu não vou me meter. Que negocinho que é? Mas eu tenho um negocinho aqui. Que negocinho? Eu tenho um negocinho aqui. Eu tenho um WhatsApp também. É uma surpresinha. Eu tenho um negocinho aqui. Bom. A hashtag o que será? Toma cuidado. Toma cuidado, Sabrina. Não, falando sério. Eu não tô zoando, não. Eu tô falando sério. Então vamos fazer uma repescagem nesse reality. Deixa eu te falar, Sabrina. Eu tô preocupado com você. Vocês colocaram... Porque você mudou. Você mudou. Você mudou. Você tá quieta. Você tá calada. Você tá preocupada com isso? Não. É porque assim... Não, eu tô levando a sério. Eu sei que você tá levando a sério. Você vai ficar com alguém ali dos três? Você tá preocupada com alguma coisa? Não, eu tô... Algo não tá te agradando? O que é? Não, é assim. Eu... Do mesmo jeito que eles devem ficar... Eles ficam inseguros de estar participando, de estar se expondo. Agora eles estão ficando mais assim, tranquilos lá dentro do reality. Eu também fico preocupada. Eu também fico insegura deles estarem sendo sinceros ou não. Entendeu? Sabrina, pensa comigo. Você foi eleita a mulher mais elegante da semana, entre todas. Você acha que você vai ficar com esse cara, esse tal de Felipe? Tudo bem, o cara é bom na chã. Mas eu não rio pra essas coisas, Emílio. Você sabe que eu não rio. Ela gostou. É ela. Deixa eu ficar com a gordinha. O cara tá enganando ela mesmo. Você não percebeu? Então eu acho que... Esse cara é um 7-1. Mas isso é a conquista, essa é a sedução. Então vamos abrir novas escritórias. Quem quiser mandar... Ai, sou um vírus, gente, japonês. Sou um 7-1. Pelo amor de Deus, gente. Na boa, na boa, na boa, na boa. A única coisa... Deixa pra lá. Eu não quero meter. Depois eu fico chato. Travando uma repescagem. Aí os caras falam, não, a Emílio é muito chato, a Emílio é muito chato, a Emílio se mete. Ou a Emílice, a Emílio é aquilo. Eu vou ficar nervoso. Eu não quero ficar nervoso. Eu quero a sua felicidade. Eu quero ver de volta o brilho do seu olhar na época de sábio. Vai, Sabrina! Ai, sábio! Eu quero ver... Eu quero ver o brilho no seu olhar.